Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Já vai deixando aquele like, tá? Se um trator faz uma obra em 16 dias, um trator faz uma obra em 16 dias, dois tratores dobrou a força de trabalho, né? Quando dobra a força de trabalho, né? Você vai fazer o quê? A quantidade de dias vai dividir por dois. Se dobrou a força de trabalho, a quantidade de dias vai ser dividida por dois, né? Então vai ser aqui a letra B, tá bom? Eu preciso que você deixe aquele like, né? Eu preciso que você não saia do vídeo ainda. Ative aí todas as notificações, né? Naquele sininho. E que você aí quer avançar mais na matemática básica, vá na descrição do vídeo, tem muito mais pra você.